O negócio com o Cavani está no seguinte estágio. O Corinthians quer o Cavani, é a sua ideia principal de reforço, e conversou com o estágio jogador, o irmão do jogador, se ele quer jogar aqui. O Corinthians tem um plano comercial, o Corinthians aumentou sua cura salarial em 7 milhões no orçamento do Corinthians por mês. No segundo bloco, a gente vai falar um pouco sobre o orçamento do Corinthians, vamos detalhar mais um pouco isso. Mas o Corinthians quer investir não 7 milhões, mas parte disso num óbito que faça gol. O Cavani é a prioridade do Corinthians, só que desde que o Corinthians começou essas tratativas, e desde o começo ficou claro que em janeiro seria dada uma resposta para o jogador, mudou o quê? A situação do Cavani com o United. Cavani hoje, de jogador quase encostado, muitas contusões, virou titular do United, fez gol, e o técnico interino do United, o Ralf, não é o nosso volante, eu esqueci, eu já falo o sobrenome dele, é que é, eu esqueci o sobrenome do Ralf ali, deixou claro em coletiva que chama ele de Ed, que é o nome do Ed, o Cavani é Edson, o Cavani tem que jogar no lar, que ele joga de frente, de cortas, que se pudesse ia ter dois, que não vai abrir mão dele de jeito nenhum até o final do contrato. A partir de hoje, 13 de janeiro, para quem está vendo lá, é ao vivo, reabriu o mercado europeu, a janela de inverno deles, o Cavani já pode assinar um pré-contrato com o clube, mas ele tem contrato até o final da temporada europeia, até maio, com o United. Essa é a situação do Cavani, agora, o Cavani queria sair, queria ter mais espaço, queria ter mais minutos, jogar, e agora ele voltou a jogar. Então, a situação ficou muito mais complicada, a proposta do Corinthians está na mesa, o interesse está na mesa, o Corinthians ainda não ouviu o não do Cavani, ficou de conversar agora no início de janeiro, mas o que mudou, na verdade, foi o otimismo corintiano, que era grande, e agora há um pessimismo pela mudança de situação do Cavani. Para te passar a bola, Ferro, a situação do Diego Costa e do Soares também é muito parecida, o Soares é mais difícil de todos, porque sequer sinalizou o interesse claro de jogar no Corinthians, então, por isso, é um pouco mais distante. E o caso dos três, só para ficar claro para todo mundo, fazer um, a gente já falou em outros programas, às vezes nem todo mundo acompanhou, o Corinthians só negocia com o jogador livre no mercado, quer ver isso. O Corinthians aceita pagar mais no mercado, aceita pagar luva, mas quer bancar isso no jogador, não na rescisão contratual. Então, como aconteceu com o Paulinho, com o Roger Guedes, com o Juliano, estou esquecendo o jogador aí, o Willian, o Corinthians está com jogadores livres no mercado. Então, assim, para o Corinthians trazer ou Cavani, ou Soares, ou o Diego Costa, eles têm que estarem livres no mercado, sem contrato com o Atlético de Madrid, com o United e com o Atlético de Madrid, o que não é o caso de nenhum dos três neste momento. E pelo que aconteceu, está acontecendo no United agora, a chance do Cavani estar liberado agora é muito pequena pela situação dele lá. Wow!